E aí galera da 04 Mídia, agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, uma coisa que chegou agora há pouco, que é o Project Scorpio, ou seja, o Xbox One X, que a gente pegou um para fazer uns testes, para fazer as coisas também, porque é uma máquina muito interessante, e assim como vocês pediram na época do Sonic Mania, para a gente fazer mais unboxing, sempre que chegasse alguma coisa, vamos lá. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, essa aqui não é a caixa normal do Xbox One X, é a caixa de edição limitada para os primeiros compradores, que é o Project Scorpio, que mantém o nome de projeto dele, e atrás você tem o logão da caixa, e aqui todos aqueles papinhos de licença, segurança, cuidado para não morrer enquanto liga videogame na TV, e coisas do tipo. Enfim, ele é um console bem interessante, porque ele é a primeira aposta 100% 4K, apesar do Playstation Pro fazer 4K em alguns jogos e coisas do tipo, esse aqui é um console consideravelmente mais parrudo para esse tipo de coisa. Então vamos aqui abrir a caixa, soltei já um dos durex, vou cortar o outro, simplesmente porque eu não quero danificar a caixa, nem correr risco de perder tinta nem nada, Então a gente vem aqui na bordinha, cortou, e abriu. E aqui dentro a primeira coisa que a gente tem é, como sempre em todas as caixas do Xbox, mais caixas. Eles gostam de caixa, né? Aham, olha o nome. Daí aqui ele vem com uns guias de instruções, tipo o que é Live Gold, o que é Game Pass e coisas do tipo, E vem com alguns dias grátis para ambos. Obviamente eu não vou mostrar os códigos, mas dá para ver aqui o cartão. Deixa eu arrumar o foco. Aqui dá para ver os cartões, as artes e tudo mais. Xbox Live, explicando que é Xbox Live pela Minilize uma vez. Game Pass, mostrando os jogos que estão disponíveis. E o guia de instalação básico. Enfim, em seguida tem essa caixa aqui. Que é a caixa de acessórios e coisas do tipo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o cabo HDMI. Lembrando que como o console é 4K, nem todo cabo HDMI funciona, porque precisa ser um cabo HDMI de alta velocidade. Então, ainda bem que eles colocam junto com o console, porque não é um cabo normal, é um cabo normalmente mais caro. Se você já tem um cabo de boa qualidade, tipo Rocketfish ou Monster, você está tranquilo. Mas se você não tem, você usa aqueles cabos vagabundos do Dilextreme ou do Wish, aí você tem mais problemas. Aí o cabo de alimentação. E... E o controlinho. Controlinho que, nessa edição especial, é mais especial também. Ele vem com um negocinho escrito aqui. É o controle tradicional, não é o controle Elite. E ele vem aqui com um escrito... Opa, deixa eu acertar o foco aqui. Vem aqui escrito... Project Scorpio. É um detalhezinho, mas é bem legal. O controle é aquele que você já conhece do Xbox, né? Que, na minha opinião, é um dos meus preferidos. E algumas coisas eu ainda prefiro o do 360, e outras coisas eu prefiro o Pro Controller do Switch. Mas ele está lá entre os meus controles preferidos. Eu sei que tem gente que prefere o do PlayStation, mas eu não sou muito fã do analógico dele, não. Então, cada um tem direito à sua opinião, né? Fera. Então, vamos lá. Fecha aqui. De restos, tem só as instruções de como usar o controle. E... Aqui está nessa caixa. Daí, aqui tem... Mais uma caixa. O que que tem nessa caixa aqui? Tem a base para o console. Se você quiser deixar ele em pé, coisas assim, parece que é a base dele. Posso estar errado, porque também não vi nenhum unboxing nem nada do console. Gato. Posso? Ah, dá licença, gato. Dá licença, gato. Isso. E... Aqui está o monstro. Como as pessoas chamavam antigamente o primeiro Xbox, de A Peste Negra. Conta da sua cor. Bela cor preta. Esse aqui volta para esse estilão tradicional. Como o primeiro Xbox One também, mas... Nossa, ele é consideravelmente... Ele é um chumbo. Só para avisar, o peso dele é... Surpreendentemente... Pesadinha. Daí, está aqui. Atrás, você continua tendo a entrada e a saída HDMI. Você tem alimentação. Duas portas USB de alta velocidade. Saída infravermelho. SP-DIF, que é áudio digital, ótico. Cabo de rede. Daí, tem aqui todos os papéis, todas as coisas. E a frente da criança, como é o Projeto Scorpion. Está aqui com o selinho. E... Está aqui a criança. O Xbox One X. Eu estou surpreso pelo tamanho dele. Ele é realmente pequeno. Ele é um... Praticamente o tamanho do Xbox One S. Eu estou... Eu achei que ele ia ser um pouco maior. Eu sei que, obviamente, eu vi na E3. Você vê em evento essas coisas. Te engano um pouco. Olhando aqui pessoalmente, eu estou... Positivamente surpreso com ele. Só o peso... É que eu achei bem pesadinho. E daí... Você tem a basezinha lá. Aquela basezinha que conecta aqui. Para você deixar ele em pé, se você quiser. E agora tem um gato entrando na caixa. Volta, gato. Volta, gato. Enfim, você pode deixar ele em pé. Que era uma coisa que não era recomendada no Xbox anterior. No Xbox One normal. Eles voltaram com isso porque muita gente gostava de deixar o 360 em pé também, né? E muita gente acabava deixando o One em pé. E daí dava merda. Enfim... Esse é o Xbox One X. Em breve a gente vai fazer alguns testes, alguns comparativos. E coisas assim para vocês verem. Fiquem de olho nos próximos dias aqui no canal. A gente vai tentar fazer uma live também. E se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se você quiser saber mais ou tiver alguma dúvida para os testes, deixa aí nos comentários. E a gente vai tentar responder tudo. Beleza? Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!